Festa da Nossa Senhora do Livramento, no Valão do Barro, é aqui na TV Interior. Oferecimento Rio Cable Telecom. Beleza, mais uma vez então, aqui encontrando esse grande fera, ele que é da família brasileira, do programa da família brasileira da Rádio 94 FM, e sempre nas festividades, né, com a sua elegância, com a sua alegria de passar aquela energia para o público presente, porque ele é o apresentador dessa festa maravilhosa. Confiança do prefeito Tavinho Rodrigues, né, como a gente já vê aí. Felicidade, geral, satisfação mais uma vez aqui, nas festividades, aqui no Valão, em falar com você. Valão do Barro. Prazer é todo nosso receber a equipe aí da TV Interior, que mais uma vez cobrindo uma grande festa, já é parceira em nosso município, São Sebastião do Alto, e toda a região. E é uma satisfação estar aqui à frente de uma grande festa, mais uma festa de rua realizada aqui em São Sebastião do Alto, Valão do Barro, e você tá vendo isso aí, tá vendo isso aí, olha lá, olha lá, quantidade de gente chegando, é sucesso, sucesso, hoje, Cesário Ramos e Gabriel, daqui a pouquinho, Bruno Viola, amanhã nós temos aí, é, Pirabelo, Zé Felipe, filho do Leonardo, e domingo temos aí, Pedro Garcia, uma da tarde, Júnior e Gustavo, à noite, encerrando essa grande festa, cinco dias, desde quarta-feira até domingo, ufa, mas vale a pena, porque é São Sebastião do Alto, prefeito Tavinho Rodrigues, parceiro, não só meu, mas da Rádio 94, parceiro da Interior, parceiro daí dos amigos, ok? Agora, ô Geraldo, só pra complementar, a gente viu que tivemos uma grande festa lá no centro, em São Sebastião do Alto, com grandes artistas, e aqui também, Bruna Viola, Cesário Ramos e Gabriel, outros artistas, como é que você se sente, assim, trabalhar numa organização do prefeito, junto à Secretaria de Turismo, fazendo e complementando essa festa, porque o seu linguajar, o jeito de falar com o seu povo, é o que o prefeito gosta. É verdade, a gente tem, assim, como você, né, uma linguagem popular, né, de trazer a população, de convidar os amigos, a dona de casa, convidar o trabalhador pra vir por uma festa, então, por isso, você sabe, o nosso linguajar é diferente, né, a gente fala a linguagem do povo, e com isso, dá tranquilidade ao prefeito, não só, toda a equipe e também toda a festa. E essa festa dá tranquilidade, por quê? O prefeito reconhece o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho do cinegrafista, ele dá valor a quem trabalha. E a festa, depois, ela é bem falada, por quê? Bem organizada. Aqui, segurança nota 10, aqui, a saúde nota 10, enfim, tudo funciona de acordo com o que nós queremos, na tranquilidade. Então, por isso, vem pra cá, pra São Sebastião do Alto, vem pra Valão do Barro, confira nossas festas, é sucesso. Olha, e são festas de rua, tá? Não são festas de parques, exposições, tal, tal, não. Festas de rua, né, do Juracir? Você viu, ano passado, Zezé de Camargo, Leonardo, e esse ano aí, você tá vendo, uma festinha numa rua. Uma festa com grandes nomes, eventos aqui, pra toda a região. Parabéns, São Sebastião do Alto, parabéns, Tavinho, parabéns, TV Interior, parabéns, toda a região. Vem pra cá, vem conferir! Parabéns, Valão do Barro, tá? Então, ele que é o apresentador dessa festa maravilhosa, nosso querido amigo Geraldo Carvalho, falando aos microfones da TV Interior, com apoio da Rio Cable. Coisa boa demais, hein? Ela queima o arroz, é, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha, ela morre, ela queima demais, mancha as minhas camisas, dá temer de olhar, quando ela tá, naqueles dias. Esse show imperdível do nosso querido Cesário Ramos e Gabriel, daqui a pouquinho, vai subir aos palcos. Ladies and Jumperman, please welcome. Tô falando dela, pro Na Viola, daqui a pouquinho, ainda não chegou não, mas tá na proximidade. Agora, a expectativa tá de entrar no camarim e tirar aquela foto? Sim, claro. Você é de onde? Só daqui mesmo. Daqui do Valão mesmo? Aham. Eita, coisa boa. Agora, o povo de Valão do Barro é mais simpático, como é que é? Simpático, humilde, gente do bem. Então, abraço, Valão do Barro. E você é de onde? No Valão. Valão do Barro também? É, aham. Agora, Vera, Vera, eu fiquei sabendo que você é a mulher mais conhecida aqui de Valão do Barro, é verdade, Vera? É, eu acho que... Quem? Quem falou isso? Tem uma loura nos bastidores ali e falou que você é a mais famosa. É, a melhor de Valão do Barro. É a melhor? Vera de Pão. É mesmo? É, todos amam aqui. Por que? Ela tem essa afinidade com o povo tão grande? Ela tem um feeling muito bom, todo mundo gosta dela, só da ela. Eu sou muito do bem, né, Vera? Então, tá esperando a Bruna pra tirar aquela foto. Ah, de Vera, Vera, eu, direito a fã clube. Você gosta da Vera também? Vera é, amiga do coração. É mesmo? Sucesso. Então, parabéns. é a minha empresária de sucesso. É pre-branded to you. direito a empresária, não é verdade? É. A câmera é aqui, por favor. E aí, a expectativa tá lá em cima? Tá. Querendo tirar uma fotinha com ela? Sim. É mesmo? Você é daqui mesmo? Não. Da onde? São Gonçalo. São Gonçalo? Olha, ela é de São Gonçalo, tá desde sete horas da manhã pra tirar apenas uma foto, é isso mesmo? Boa sorte pra você. Obrigada. Ó, gente boa toda a vida. Tem algumas pessoas que aqui se retiraram pra não aparecer em frente às câmeras, mas daqui a pouquinho com certeza esse portão aqui vai tá aqui naquela expectativa pra tirar aquela foto, né? Daqui a pouquinho. Rumo ao Zé de Conquer. O fã clube já se encontra por aqui, as meninas... É, é da Viola. E meninos, claro, não podia esquecer do peão aqui, né? Isso aí, meu amigo. Agora, vocês são da onde? Somos da Periber. A Periber? Terra boa. A Periber também? Tudo da Periber. Vocês fazem parte do fã clube da Bruna e da Viola? Isso. Ah, ô Brunona, nada mais junto que essas meninas tiram uma foto com você aí, hein? Não é verdade? Mês que vem eu faço aniversário, vai ser meu presente de aniversário. É mesmo? Isso aí, dia 6 de setembro. Então eu te aconselho, daqui a pouquinho ela já tá chegando, eu te aconselho a se aproximar mais pra pé do portão. Na hora que ela chegar, autorizar alguns fãs a entrar, vocês já vão entrar. Só falar que é do fã clube que vai deixar vocês entrarem. Isso aí. Ah, é. Show. Então o cumprimento que a gente faz com todos os artistas é assim que, ó, ninguém nunca acerta o primeiro. A Periber não acertou não, hein? Aê, vai lá. Caraca, fazendeira. Vamos lá, peão. Caraca, cara, você é o melhor que nós temos, hein? Sucesso pra vocês. E fica na proximidade aí pra poder assistir aí. Vamos lá. Fazendeira aqui. Agora eu quero saber da onde. Vocês são da onde? De tal cara. E você? De tal cara. Você? De tal cara. Todo mundo. Agora, o que aconteceu? Ela não. Você é da onde? Sou daqui. Então faz o seguinte, pra deixar elas na mídia, fala o seu nome. Vitória. O seu? Samara. Ellen. Mariane. Maria Eduarda. Gabriela. Agora, a pergunta que não quer calar, vocês vieram pra namorar ou vieram pra curtir a Bruna da Viola? Pra curtir. Eu vim pra curtir a Bruna da Viola. Pra curtir. Eu vim pra bater a bota. Curtir. Agora, eu percebi que as meninas lá de tal cara são as meninas mais namoradeiras. É verdade? Não. É verdade, sim. Disseram que elas são mais família, gostam mais de sertanejo da raiz, não é nada de funk. As meninas de tal cara é assim? É. Só mandam nos brutos. Agora, se tivesse de escolher entre um pagodeiro, um funkeiro e um pião, qual que você escolheria? Pião! Meu Deus! Balaram as garotas de tal cara, né? Rap band. Vamos pra ditar lá pra ficar na mídia? Eita, na mídia. Valeu, gente. Um abraço. Beleza, nós estamos aqui falando, é claro, São Sebastião do Alto, Valão do Barro, com os grandes seguranças, porque eu falo grande, porque, graças a Deus, é, graças a credibilidade deles e com aqueles que eles trabalham, realmente, mas eles estão em todas. A gente chega, cumprimenta, agradece, fala, nós estamos aí pra trabalhar. E somos bem recebidos. Converso com? Sérgio Colbert. Sérgio Colbert. A gente sabe da credibilidade de vocês, de estar sempre presente nas festividades, que é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que o mais importante é o carinho de vocês lidar com o artista e principalmente com as pessoas que vêm aqui pra ver o artista, que ele é um autógrafo. Satisfação em falar com você. É, Juracia, a satisfação é toda nossa, né, como você falou, a gente está sempre trabalhando em todas as festas, né, e a gente passa a se familiarizar, né, então é o respeito, é, segurança imprensa, imprensa segurança. E no final de tudo, dá tudo certo. Essa confiança, a gente sabe, né, porque vocês passam em todas as prefeituras, exposições, festas da cidade, e isso é muito importante pra vocês. É importante, é uma satisfação, porque a gente está vendo hoje em dia as festas, brigas, tumultos, e pra gente é uma satisfação do dever cumprido, né, no final de uma festa, sabendo que correu tudo bem, né, que a gente tivemos uma participação e está mantendo a ordem e segurança do evento. Beleza, tá ok, ele não fala não, mas só o nome, dá uma boa noite pra galera da TV interior. Antônio Carlos, boa noite. Esse é toda elegância, olha só, que beleza, mas esses caras são fundamentais nas festividades, tem educação, sabe tratar as pessoas, é isso que nós precisamos, de carinho, de amor e compreensão, tá, esses dois, que a gente tira aqui, eu tô sem chapéu, mas se eu tivesse, tiraria o chapéu pros dois, e aquela galera que trabalha sempre aí, fazendo a segurança, com credibilidade. TV interior, com apoio da Rio Cable, é claro, Valão do Barro. Festa da Nossa Senhora do Livramento, no Valão do Barro, é aqui, na TV interior. Oferecimento, Rio Cable Telecom.